Veja esses três vídeos, onde supostamente foram gravadas cenas bizarras dentro de cemitérios. Nesse primeiro vídeo, atrás do túmulo com a imagem de Jesus, aparece algo, que parece ser uma criança pálida e com olhos totalmente negros, e ela parece perceber que está sendo observada, pois ela olha e depois se esconde novamente. Esse segundo vídeo foi gravado à noite por um drone que sobrevoava esse cemitério em Arkansas, nos Estados Unidos. Observe que tudo parece normal, até que ao lado de uma lápide aparece isso. Dá pra ver uma figura que parece estar ajoelhada ao lado da lápide e de repente ela sai correndo. Nesse último vídeo, esse rapaz estava andando pelo cemitério, quando ouviu pancadas saindo de dentro da sepultura. Tchau, tchau.